Flamengo desiste do Maracanã e resolve partir para um estádio próprio? Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo clube mais amado e mais querido do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal ou está assistindo aqui um vídeo do canal, convido você a se inscrever e não paga nada, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma outra novidade sobre esse assunto, se você curte esse tipo de nicho, de conteúdo, aproveite para deixar o seu like, que é muito importante na divulgação deste vídeo e também do nosso trabalho, esse vídeo será recomendado para mais pessoas através do seu like e deixe o seu comentário sobre tudo que nós estamos falando, seu engajamento também é muito importante, nós temos uma playlist com mais de 100 vídeos sobre o estádio do Flamengo aqui no canal. Galera, ontem o Mauro César, jornalista, ele dando crédito aqui, né, o Mauro César lá, ele fez um vídeo para a UOL ontem, a UOL Sports, e falou a respeito do Maracanã. Todo mundo sabe que o Flamengo vem tendo problemas e mais problemas com o Maracanã, o Vasco mais uma vez, a revelia, foi lá, conseguiu na justiça o direito de desmandar um jogo lá contra o Atlético Mineiro, o gramado está esburacado, acabado. Não dá para dois times jogarem, dá mais três, né? E isso pode se tornar corriqueiro, porque o Vasco está com São Januário interditado, e o Vasco quer, junto ao governo do Estado, também mandar os jogos no Maracanã, não é segredo para ninguém. Ele quer, inclusive, concorrer ao edital para também ser concessionário do Maracanã. E o que está acontecendo? O Flamengo, claro que não quer. O Maracanã, infelizmente, está impraticável, o gramado está impraticável, já há uma conversa para trocar o gramado do Maracanã e colocar sintético, tá? Sintético. Bom, mas fora isso, mesmo que coloque sintético, o Flamengo vai continuar tendo problemas com o Maracanã. E digo mais, a situação vai apertar ainda mais, o Flamengo não tem garantido a sua permanência no Maracanã. Não se sabe nem se vai ganhar esse edital. A paciência acabou. O Flamengo está já pensando em mandar alguns jogos em Brasília novamente, né? E o Gustavo Henrique fez um vídeo ontem falando sobre isso, que o Flamengo já está pensando em voltar a fazer alguns jogos lá em Brasília. Uma série de ações com o BRB, porque o BRB é de Brasília. E o que está acontecendo? Para poder poupar agora, quer dizer, o Flamengo agora tem que jogar em outros lugares, em outras praças, sendo concessionário, mesmo que com uma licença provisória junto com o Fluminense, o Flamengo tem que jogar agora em outros lugares. Por quê? Porque a sua casa, vamos botar assim entre aspas, porque nunca será a casa do Flamengo, a gente tem que dizer assim mesmo, até com um tom irônico, né? A sua casa, né, Flamengo? Está impraticável, porque o Flamengo não é dono. O Flamengo não é dono e aí tem que aceitar qualquer um chegar lá, né? E o Mauro César fala uma coisa muito legal, galera, dando um crédito aqui. Ele faz até uma alusão. Você, por exemplo, o que acontece? Você aluga um imóvel. E o que acontece? Vem uma outra pessoa, né, e diz assim, para você que alugou o imóvel. Olha, tal dia você vai ter que sair do imóvel, porque eu vou fazer um churrasco aí. E ele tem que deixar o imóvel e deixar o outro, né? É como se fosse um subaluguel, vamos dizer assim, um aluguel para terceiros. Uma realocação. E o Flamengo tem que liberar. E o Flamengo agora tem que jogar em outro lugar. Por quê? Porque não dá para jogar no Maracanã, né? E é dono, né? Entre aspas, do Maracanã. Então, galera, o que está acontecendo? O Flamengo ciente disso. E o Mauro, nesse vídeo lá da UOL, ele fala exatamente sobre isso. Flamengo e Fluminense precisam esquecer. Pelo menos o Flamengo. Se o Fluminense quer continuar com o Maracanã, que toque o Maracanã. Claro que o Flamengo precisa. Tem toda aquela questão de que tem que estar atuando em algum lugar para poder ter tempo de construir. Aquele mantra, né? Construir o seu próprio estádio. Por quê? Porque já poderia ter feito isso há muito tempo, há muitos anos e ficou sempre com esse cordão umbilical, né? Com o Maracanã e não consegue se desvencilhar do Maracanã. Parece que só tem Maracanã. O Flamengo precisa esquecer isso, né? E nortear. Mas o que eu venho trazer até de positivo com esse imbróglio, essa briga com o Vasco, esse problema todo, está sendo benéfico para a questão do nosso próprio estádio. O Belote, inclusive o Gustavo Henrique ontem, dando crédito aqui, ele falou isso lá no seu canal. O Belote está responsável por essa questão do novo estádio do Flamengo. Todas as informações ele vem passando para o Landim. O Flamengo agora está naquela questão da viabilidade financeira para poder adquirir o terreno e construir. E será lá, né? Quando o Gustavo disse que vai ser em São Cristóvão, galera, é o gasômetro, tá? Que fica ali. Então, o gasômetro é a área escolhida. E o Mauro César falou exatamente sobre isso, que o Flamengo tem que esquecer o Maracanã. O Flamengo não pode mais ficar dependendo do Maracanã. E agora acelerou ainda mais o processo da questão do nosso futuro estádio. Então, por isso que eu estou falando que foi benéfico, de certa forma, essa briga está sendo benéfica, porque o Flamengo vai ter que, de fato, esquecer o Maracanã. E eu quero até perguntar a você que é inscrito aqui no canal, você que é nosso seguidor, você que sempre assiste os nossos vídeos, coloque aí no comentário. Você acha que acabou? O Flamengo tem que esquecer mesmo o Maracanã e partir para o seu estádio próprio? Deixa aí o seu comentário, que é muito importante o seu engajamento, tá? Deixa aí a sua resposta. A ideia do Landim agora é essa, exatamente essa. Vai ter que mandar alguns jogos em Brasília, vai jogar em outros lugares. Por quê? Maracanã, infelizmente, ficou impraticável. Não dá, com aquele gramado não dá, tá esburacado, tá cheio de buraco. Isso é muito ruim para o espetáculo, para o rendimento dos jogadores mesmo. E, pô, jogadores caríssimos, como o Gabigol, que se lesionou uma vez e saiu até cuspindo marimbondo com essa questão. E com razão, né? Você imagina, você paga um contrato enorme, salários enormes, né? Altos para grandes jogadores que o Flamengo tem e vai lá e se machuca, se lesiona porque tem buracos num estádio. Com o seu estádio próprio, isso vai acabar. Completamente, porque só o Flamengo vai atuar, o Flamengo vai poder administrar essa questão de número de jogos, né? E só o Flamengo atuando e com um gramado bom, de boa qualidade, o Flamengo tem como manter um time só. Um time, eu estava acompanhando o último jogo do Flamengo contra o Curitiba, que tapete lá no Couto Pereira. E o próprio Luiz Roberto, na narração, falou isso. É um estádio de um time só, você consegue manter um gramado em condições. Já o Maracanã, infelizmente, não dá, porque são dois times e agora três querendo jogar no Maracanã. Então, galera, fica impossível, impraticável. Então, a questão agora é essa. O Landim está muito aborrecido, essa é a realidade, com essa questão de que o Vasco mais uma vez jogou lá. E essa questão do gramado do jeito que está, infelizmente. E o Flamengo está indo em busca do seu estádio. Essa é a realidade, tá? Já houve avanço significativo com respeito a isso. O Flamengo, junto com o Belote, que está responsável pela pasta Flamengo, já está nessa fase final da viabilidade financeira, de todas as garantias. O Flamengo não quer comprometer as finanças do clube, não vai tirar nenhum tostão dos cofres do Flamengo. Já quer implementar essa SAF logo nos moldes lá. O modelo escolhido pelo Flamengo, na realidade, é o mesmo modelo, tá, galera? Estou passando aqui em primeira mão, hein? É o modelo escolhido pelo Bayern de Munique. Lembrando que o Flamengo foi lá, o Landim foi lá, conversou com o presidente do Bayern, conheceu o estádio, aquela questão toda. Teve, inclusive, reuniões com a Allianz, com a Adidas. Então, o Flamengo está fechando com grandes investidores, um grande investimento, na realidade, na questão da SAF. São grandes parceiros que vão fechar com o Flamengo, que vai render bilhões. E aí o Flamengo vai tirar uma parte aí desse valor da SAF e de outros mecanismos também, como o Name Rights e outras coisas. Vai fechar, vamos dizer, esse conglomerado aí, esse grupo forte dessa questão do estádio. Vai entrar na SAF e uma parte desse valor considerável, o estádio do Flamengo, está orçado em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Essa é a realidade. E aí vai em busca disso. Como que, Sandro, você sabe de todas essas informações? Galera, eu tenho contato com outros youtubers, né? Eu pesquiso e eu tenho contato com um homem muito forte e influente na questão do estádio, que é o Pedro Paulo, que já trouxe ele aqui no meu canal. Tem o WhatsApp dele, a gente troca figurinhas. Um abraço para o Pedro Paulo e para toda a galera que está envolvida nessa questão. Então, a questão agora é fechar a SAF e logo em sequência, sacramentar a compra, porque há uma pressão muito forte dentro do Flamengo para o Flamengo correr atrás, esquecer o Maracanã, tá galera? Esquecer o Maracanã e ir atrás do seu estádio. Existe um grupo forte dentro do Flamengo. Uma corrente muito forte que está fazendo muito a cabeça do Landim para ele esquecer o Maracanã e partir para o estádio. Então, a questão agora é sacramentar a compra, fundamentar a pedra, aquela questão toda, e aí começar a construção. O Flamengo já tem a construtora, quem vai tocar, essa questão da Allianz aí que eu venho trazendo sempre, tá galera? Isso se confirmou. Então, o Flamengo já tem tudo, agora é só acertar a compra do terreno mesmo e lançar ali a pedra fundamental e ver a questão do projeto. Flamengo já tem até o projeto modelo do estádio. Então, vai lançar maquete, projeta, essa questão toda. Bom, isso é a parte de divulgação do Flamengo, né? Que vai fazer toda essa parte aí. E agora, é sacramentar toda essa compra do terreno e começar a construir a nossa arena, o nosso estádio, tá? Essa questão de que o governo não quer mais um estádio no Rio de Janeiro, isso é balela, isso é mentira, não existe isso. O que há é como o governador do Rio de Janeiro, ele é rubro-negro, então ele é entusiasta de que o Flamengo se mantenha no Maracanã, entendeu? Mas existem ou... Existe uma outra corrente e até de bairristas que são da ala política, torcedores de Vasco, por exemplo, que querem o Maracanã também. Então, há uma briga nos bastidores políticos sobre essa questão, que estão querendo, inclusive, pegar de volta o Maracanã, o próprio governo pegar de volta o Maracanã. Então, há... Existe uma ala, uma corrente muito grande também, daqueles que defendem de que o Maracanã não pode ser mais de nenhum clube, tá? Por isso que o Flamengo não tem garantida a sua permanência no Maracanã. E a ideia do Landim é renovar essa concessão por mais um tempo para ter tempo de construir o estádio. Só que isso pode não acontecer. Pode não acontecer. E o Flamengo ser despejado do Maracanã. Essa é a realidade. Porque não dá mais. Não dá mais. Então, se você é entusiasta de que o Flamengo tem o seu estádio, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Nós somos militantes nessa questão aí de que o Flamengo tem a sua casa, tem o seu novo estádio. E a gente vai acompanhar isso até o final. E vamos acompanhar a construção desse estádio também, tá, galera? Então, assim que tivermos avanços, a gente traz para você. Mas se inscreva. Deixa muitos likes, que ajuda demais na divulgação aqui deste vídeo, do nosso trabalho. e deixa também seu comentário sobre tudo que nós estamos aqui abordando, falando, né? O seu engajamento é muito importante. Assim que tivermos avanços significativos e mais informações, a gente volta aqui para contar para você. Meu nome é Sandro Coutinho, sou aqui da cidade de Cabo Frio. Um forte abraço para você e até a próxima. Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho